Olá, está começando mais uma edição do Conexão TV USP, uma produção da TV USP Piracicaba ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP em Piracicaba. E dentro da série de programas sobre a temática meio ambiente, produzida em parceria com a equipe de comunicação social da Prefeitura Municipal de Piracicaba, hoje eu tenho o prazer de receber o presidente do SEMAI, o engenheiro Maurício Marques de Oliveira. Maurício, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Conexão TV USP. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde, telespectadores. Maurício, eu queria começar conversando contigo um pouquinho sobre essa questão do consumo de água, né? Já entrando nessa questão, porque é algo que tem preocupado muito a população a nível nacional, num ano aí de grande estiagem. Na tua opinião, enquanto especialista, enquanto presidente aqui do SEMAI, eu gostaria que tu explicasse um pouco para o nosso telespectador como se dá o processo de captação, de tratamento de água e qual a importância da gente fazer um uso racional desse bem precioso, mais do que nunca, nesse momento que nós estamos atravessando. Ok. Bom, nós temos a nossa captação, nós temos um autógrafo de 2.800 litros por segundo e nós dependemos muito da vazão, então, do rio para estar captando essa quantidade, né? O rio Piracicaba, ele tem uma qualidade não tão boa e, por causa disso, conforme baixa a vazão do rio, nós temos de colocar mais produto químico para poder tratar essa água, o que encarece muito o custo dessa água, né? O Corumbataí, ele já tem uma qualidade superior, nós pegamos uma quantidade maior, chegamos a pegar de 2.000 litros quase por segundo do Corumbataí e da captação 3. e, então, o que nós precisamos realmente é que a população colabore e entenda que nós estamos em um período de estiagem, com um período de pouca chuva, esse período, ele deve até estender até setembro, então, a gente conta com a colaboração de todos para que reduzam o consumo de água, né? Que não façam o consumo consciente e que possam poder captar também, de repente, água de chuva, isso ajuda muito, utilização de água, reaproveitamento da água, da máquina de lavar para lavar as áreas da casa, da residência da pessoa, que não lavem calçadas, que não evitem lavar muito os seus carros, seus veículos, né? Tudo isso para que a gente possa ter mais água na distribuição. E, Maurício, qual é o consumo médio por habitante da cidade hoje? Nós temos essa informação e qual seria, como isso se relacionaria, talvez, com a média nacional? Nós consumimos dentro da média ou consumimos mais do que a média nacional? Você sabe me dizer? A média nacional é entre 200 e 220 litros por pessoa, né? O que acontece é que aqui hoje, em Piracicaba, nós não temos esse valor, porque não foi realizado o censo, né? Não temos a ideia de qual foi o crescimento, porque o crescimento foi muito grande, foi um crescimento desordenado que houve em Piracicaba, são muitos loteamentos irregulares e a gente não tem como mensurar, porque não temos esse número nem próximo do que seja hoje o número de habitantes da cidade. Então, fica difícil de mensurar isso. Agora, essa questão da distribuição, do tratamento da distribuição de água potável, é um grande desafio para as próximas décadas, não só a nível local, né? Mas a gente sabe que isso, a nível global, é um desafio que se coloca, assim como a própria produção de alimentos. De que forma o SEMAI tem se preparado, né? Como o SEMAI vislumbra a continuidade da prestação desse serviço para a cidade de Piracicaba, visto que, como você mesmo falou, a população cresce e, muitas vezes, de forma desordenada, a distribuição urbana de forma desordenada, de que forma o SEMAI tem se preparado para continuar fornecendo esse serviço com qualidade? Está previsto aí pelo governo estadual dois reservatórios, né? Que são de duas pontes e o de pedreira. O governo estadual, ele está fazendo o possível para realizar esses dois empreendimentos o quanto antes. já estão atrasados, na gestão anterior não conseguiram terminar, concluir esses reservatórios, né? Essas barragens, e isso será muito benéfico para a população, na realidade, para mais de 20 municípios que utilizam essa água. O que acontece também aqui em Piracicaba, existe um projeto de uma barragem que nós estamos estudando, e existe também um outro projeto de reservação de água bruta, que seria encharcar uma área para reservar, para um período de estiagem ser utilizada essa água bruta, ser tratada e enviada a uma população. Então, são esses os projetos, mas mais imediato esse da pedreira e das duas pontes, do governo estadual, e depois o nosso da barragem. Maurício, existe em alguns países na Europa, em alguns outros países, existe um formato mais discriminado, de composição do valor da conta que é apresentada para o consumidor mensalmente. Inclusive, fazendo ali a partilha com relação aos insumos que foram utilizados para o tratamento da água e assim por diante. Existe algum projeto nesse sentido aqui para nós, em Piracicaba? No momento, nós estamos conversando com a Aris, nós estamos pretendendo fazer uma nova tarifa, uma tarifa intermediária, que seria abaixo da tarifa social, seria uma tarifa tipo comunidade que atenderia até 5 metros cúbicos, o pessoal que utiliza até 5 metros cúbicos, e aí a ideia realmente é demonstrar para a população o quanto que é gasto por metro cúbico de água. Hoje, aqui em Piracicaba, o valor é muito baixo, perto das outras cidades aqui da região. Campinas, por exemplo, são R$ 72,00, a tarifa social é de R$ 72,00, enquanto aqui R$ 41,00. Então, realmente, o nosso valor aqui é muito baixo e a gente pretende demonstrar isso para a população e para a Aris, que é a agência reguladora, nossa agência reguladora, e demonstrando que a tarifa está muito aquém do necessário. Agora, Maurício, nós vivemos aqui na região sudeste, sul, uma realidade bastante diferente, talvez, de algumas regiões mais a centro-oeste, no nordeste do país, no que diz respeito ao acesso à água tratada. Contudo, como nós falávamos antes, essa é uma realidade que vem mudando, até por conta da questão das mudanças climáticas, a mudança de flora por questões de desmatamento e assim por diante. Dentro dessa perspectiva, o que o SEMAI tem feito para conscientizar a população, que tipo de campanha tem sido feita para conscientizar a população sobre a necessidade de um uso mais racional da água? Quer dizer, o fato de que nós ainda a temos, e a temos em abundância na torneira, não é motivo para a gente usar de forma indiscriminada. Sim, na semana passada foi lançada uma campanha de conscientização do consumo da água, e essa campanha é justamente isso, para demonstrar para a população o que ela deve fazer para economizar, que não deve desperdiçar a água. E aqui na região, nós somos beneficiados, nós somos agraciados por termos um rio, então a gente não passa por um problema de estiagem tão grande quanto outras cidades, por exemplo, aqui do lado, Rio das Pedras, que tem uma dificuldade muito grande lá com água, e outros municípios aqui em torno, que não tem o rio para captar essa água. Então, eu acredito que a população, ela tem mesmo que economizar, tem que ter essa consciência, que hoje nós temos esse bem, esse produto aqui conosco, mas a gente não sabe até quando vai poder contar com ele, porque do jeito que está, as chuvas não ocorrem nesse período, e nós estamos tendo que buscar, às vezes, água mais distante ainda, e a cada vez mais distante. Então, isso é que a população tem que estar consciente que não é porque a gente tem hoje que amanhã nós teremos. Uma outra questão muito recorrente, que a gente sempre ouve falar muito, até vê muito, no deslocamento pela cidade, são as constantes obras para tentar reparar a questão de perdas, de grandes perdas, por conta de um sistema em determinadas localidades já antigo, a necessidade de adequação e assim por diante. É possível a gente estimar de quanto a gente perde de água potável por conta desses fatores? E o que o SEMAI tem feito na perspectiva de modernizar o sistema, a estrutura de distribuição, para reduzir esses índices? É, nos últimos anos não teve investimento em cima disso, porque, como eu disse também, o crescimento da cidade foi muito grande, acima do esperado e desordenadamente. Então, hoje a gente tem que pensar não somente na troca da tubulação, mas também tem que pensar na extensão dessa tubulação, ir atrás de áreas mais distantes ainda, que é para onde a cidade está crescendo, e nós temos o problema do furto, o gato que acontece, que esse furto atrapalha muito o SEMAI, porque também muitas vezes deixam vazando, e também esse furto é feito, e às vezes uma área que paga tudo certinho, que tem ali a sua ligação, que a pessoa vai lá todo mês e paga, ela acaba ficando às vezes sem água, porque antes dela algum loteamento irregular foi feito e está puxando água dali e deixando aquela população sem água. Então, o que acontece é que o SEMAI agora tem que realizar grandes obras para poder atender toda a população, tem que correr atrás de tirar essa água que está sendo furtada, e principalmente, eu acredito que a gente tenha que conscientizar a população, isso é o mais importante, que a população tem que entender que estão prejudicando outras pessoas, para o bem delas, elas estão querendo, então, se beneficiar de uma forma errada. Não dá para mensurar também muito o quanto que isso representa de perda, hoje, porque eu também não sei a população exata que existe e quantas pessoas estão nesses loteamentos irregulares, isso deve ser feito a partir do censo do ano que vem, e dizer também o quanto que isso representa em perdas, eu digo o seguinte, as pessoas têm um conceito errado, um entendimento errado, porque quando se fala em perdas, quando eu falo de perda d'água, esse valor, ele não pode ser o que é entregue através de furto, porque a população não está sem água nesses loteamentos, elas têm água, então, essa água, ela é aproveitada por essa população, então, ela não é uma perda física, ela não tem um vazamento lá, existe um vazamento financeiro, essa água saindo de graça para a população, é de loteamento irregular, o SEMAI não recebe nada com isso, manda essa água, é uma água cara, e que a gente depois não tem esse retorno para que seja feito financiamento, então, as pessoas que pagam, acabam respondendo por aquelas que não pagam, esse é um grande problema, então, a gente precisa desse dinheiro para que ocorra o investimento, então, hoje não tenho como mensurar, espero que ano que vem eu consiga dizer quanto que isso representa de perda financeira, e dizer para a população o quanto existe realmente de perda da água. O Conexão TV USP, hoje conversando com o presidente do SEMAI, o Serviço Municipal de Água e Esgoto aqui de Piracicaba, o engenheiro Maurício Marques de Oliveira, vai para um rápido intervalo, mas já volta, não saia daí. O Brasil vive uma tragédia, mil trezentos e oitenta e oito casos de estupro por dia, quase um por minuto. Para punir o agressor, existe uma pena de até 30 anos, para ajudar a vítima, existe uma lei, a lei do minuto seguinte, a lei que garante atendimento completo, gratuito e imediato a vítimas de estupro, em hospitais e postos de saúde do SUS, sem antes precisar ir à delegacia ou fazer a BO, porque a palavra da vítima é suficiente para fazer valer a lei. Lei do minuto seguinte, sua palavra é lei. e a lei. e a lei, de quem tem que ter a lei, Minha mãe nunca teve tempo pra ela mesma, sabe? E acabou deixando de lado a viagem dos seus sonhos. Eu me mudei nesses últimos anos e a gente quase não se viu. Veio a pandemia e a saudade só foi aumentando. Mas aí eu liguei pra ela e disse, sabe o seu sonho de conhecer o Lambra? A gente vai realizar. Ela achou que ia demorar. Aí eu fiz o isolamento certinho dela e uns dias, eu tava na porta dela e disse, nós vamos agora. Agora? Agora, vamos. Saí aí no portal. Foi incrível poder passar esses dias com a minha mãe e poder realizar o sonho dela de conhecer as cidades das flores. Eu nunca vou esquecer. Convide seus tios, seus pais, porque viajar em família é tudo de bom. Mãe, eu te amo muito. Viaje com responsabilidade. E redescubra o Brasil com quem você ama. O Conexão TV USP está de volta hoje conversando com o presidente do SEMAI, o engenheiro Maurício Marques de Oliveira. Maurício, eu queria retomar um pouco da nossa conversa no primeiro bloco e perguntar pra você como você avalia esses primeiros seis meses de gestão. Eu sei que toda a secretaria, todos os secretários, toda a administração municipal fez aí uma avaliação desse primeiro período à frente da gestão do município. No caso do SEMAI, como você avalia o que foi possível avançar e o que está em andamento a partir desse primeiro momento de vocês à frente da gestão da autarquia? O que deu para visualizar, o que deu para fazer o estudo da situação crítica que nós temos aqui na nossa estrutura e pudemos avaliar e fazer esses projetos. Nós temos alguns projetos que estavam engavetados, esses nós estamos colocando para uma atualização de valores, para colocar para frente essas obras. E outras ideias que foram surgindo, que estamos viabilizando a cada mês. Todo mês nós estamos com obras internas tentando melhorar o abastecimento de cada região. Porém, a gente entende que só com as grandes obras é que nós poderemos terminar com essa estabilidade que existe no abastecimento. Existe uma carência muito grande dessas obras. Eu tenho levado isso ao prefeito, o prefeito entende, sabe que eu preciso, o SEMAI precisa de um financiamento para essas obras. E nós estamos buscando isso, nós estamos buscando e queremos que até o final do ano, pelo menos, a gente tenha já solicitado esse empréstimo, para que ano que vem a gente receba esse empréstimo e coloque essas obras em andamento. Agora, nós falamos bastante durante o primeiro bloco sobre a questão do tratamento de água. Mas também cabe ao SEMAI a ação de fiscalização dos trabalhos de tratamento do esgoto, que é feito pela empresa Mirante. Como é que se dá isso e como é que você avalia essa questão na cidade de Piracicaba? É, a Mirante, ela faz o serviço dela, nós acompanhamos, não temos fiscais em cima da Mirante o tempo todo, o que a gente faz é acompanhar através de relatórios e algumas visitas técnicas que são feitas à Mirante. As reclamações também são acompanhadas, afinal de contas, a população liga para o SEMAI, e o SEMAI abre a ordem de serviço para a Mirante, então nós acompanhamos a realização desses trabalhos. Cobramos constantemente da Mirante esses serviços que têm de ser executados de desobstrução, tanto domiciliar quanto dos PVs que existem nas ruas, então essa cobrança é feita dessa forma. Quanto ao tratamento, por exemplo, da Mirante, nós acompanhamos através de um relatório de análise do esgoto defluente, que sai, que vai para os rios e para os córregos da cidade, e nós também temos a nossa avaliação, que ela é feita também para, na realidade, verificar se tudo aquilo que a Mirante fala, se é real ou não. Agora, constantemente Piracicaba figura nos rankings como a campeã ou uma das campeãs no que diz respeito ao tratamento de esgoto. Como é possível continuar encabeçando esse ranking dentro dessa realidade que você mesmo colocou muito bem no primeiro bloco, onde é tão difícil mapear e gerenciar essa questão da expansão, tanto do consumo de água, como, consequentemente, da geração de esgoto, já que nós temos tantas áreas de ocupação irregular, e isso continua crescendo à medida que mais gente chega para residir em Piracicaba. É, hoje, como eu disse, nós não temos nem ideia do crescimento que teve Piracicaba, imaginamos, nós verificamos através do IPLAP, que nos informa como esse crescimento está ocorrendo, e, então, a informação que ela é dada é dentro daquilo que a gente sabe que existe, né, o que a gente ainda não sabe que existe, então, a gente não tem como mensurar e não dá para informar isso, dizer, olha, quantos por cento? Ah, não é 100% que é coletado. Ah, 98%, 96%, aí seria um chute. Então, a partir do momento que o IPLAP mapear tudo, que for feito um censo na cidade, aí nós teremos uma informação melhor de quanto que ainda não é coletado. Mas é lógico, o que eu disse, hoje o crescimento é desordenado, e hoje você enxerga ali um tapume, amanhã você vai ver que o tapume foi derrubado, e que atrás desse tapume montaram uma nova, novo bairro, né, isso acontece a todo momento, a todo momento a gente vê isso, não só aqui dentro da cidade, como eu já informei ali na Avenida Pompeia, está acontecendo isso, né, pro lado do Suíça acontece muito também, Frederico, Lenheiros, então, é um crescimento que a gente não enxerga, quando a gente vai ver, já tem ali uma população. Então, nunca será 100% se a gente não conseguir controlar esse crescimento, se a gente não congelar a cidade e não deixar que haja esse crescimento. A prefeitura está preocupada com isso, tem sido feito esse mapeamento, nós temos hoje mesmo, mesmo eu tive uma reunião com a CAP, que são os secretários de obras, a INDAP, PLAP, SEMAI, SEMUTRAN, reunidos para conversar como é que a gente vai fazer esse trabalho, trabalho, toda semana a gente conversa, viabiliza algumas soluções, então, isso está sendo verificado. Agora, realmente, se a gente for puxar hoje, eu não tenho como dizer que 100% da cidade é coletada, não. A única coisa que a gente tem a dizer é que 100% do que é coletado é tratado, porém, não temos a coleta de 100%. Bom, para a gente encerrar, Maurício, é fato que o SEMAI, enquanto a autarquia da prefeitura, que lida com um serviço extremamente essencial, sempre foi muito visado, né? Pela imprensa, pela comunidade local, eu sempre digo, costumo falar que é a Secretaria da Saúde, o SEMAI, né, são alguns órgãos ligados, o SEMUTRAN, né, são algumas entidades ligadas à prefeitura que acabam sempre despertando muito a tensão da população. O que a população de Piracicaba pode esperar do SEMAI nessa nova gestão? Para que você possa, então, aí fazer suas considerações finais. Sim, o que pode esperar é que o SEMAI hoje está preocupado com esse crescimento, está preocupado em atender a população, em levar água até a população, sem intermitência. Então, o que pode ser esperado é uma gestão muito mais técnica, né? Lógico que a política existe, mas, nesse caso aqui, nós somos muito mais técnicos do que políticos. Mas a preocupação é realmente essa de levar água à população, de verificar se os reservatórios que aí existem, que são 94 reservatórios, se eles atendem a população ou não, porque quando se fala, existe um reservatório numa região, mas, como eu lhe disse, o crescimento foi tão grande que a gente não sabe se aquele reservatório ainda atende a quantidade de gente que existe naquela área, né? Então, o que podem esperar é isso, um grande trabalho, muitas obras vão ocorrer aqui na cidade, algumas vezes teremos de deixar a população sem água para que essas obras sejam feitas, mas a ideia é chegar ao final da gestão muito melhor do que hoje se encontra. Eu queria, então, aproveitar e agradecer ao presidente do SEMAI, o engenheiro Maurício Marques de Oliveira. Maurício, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Conexão TV USP. Eu que fico muito grato, Fabiano, e obrigado para a TV USP pela possibilidade. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Conexão TV USP. Lembrando que esse programa é feito para você, por isso, suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões e comentários são sempre muito bem-vindos. Escreva para nós através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos no próximo programa. Um abraço e até lá. Tchau! 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 Tchau!